Mata Bicho Com Promogueira Olá pessoas, bom, a Câmara Municipal de Amsterdão anunciou um conjunto de novas regras para o famoso Red Light District A partir de Abril, os turistas que façam visitas guiadas em grupos com mais de 5 pessoas serão obrigados a voltar costas às montras durante as explicações turísticas Isto é um bocado ridículo Então os turistas ficam de costas para os monumentos enquanto lhes explicam o que são Agora a senhora está a espalmar o seu belo par de seios contra o vidro Parece aqueles programas de futebol onde, como não podem dar as imagens ficam a relatar o jogo a olhar para uma TV que nós não vemos Eu até acho que ficar de costas para a senhora que está numa montra a exibir seus dotes é falta de cavalheirismo Nem que seja uma pessoa a olhar e dizer Ah, estás diferente, cortaste o cabelo Esse tipo de coisas que para as mulheres é sinal que desprestamos atenção Andar com falsas moralidades parece-me parvo Nas últimas décadas houve uma revolução sexual O sexo deixou de ser em parte um tabu Quando eu tinha 14 anos passava férias no campo e não se falava de sexo, até porque as galinhas não falam Naqueles tempos para nós o sexo era o que é hoje para os jovens a matemática Não percebíamos um boi daquilo O meu professor de religião e moral ensinava que quem se masturbava ficava cego Aquilo pegou-me um susto tão grande que eu fui logo aprender braile A única conversa sobre sexo que tive com o meu pai foi uma vez Eu tinha 18 anos quando me emprestou o carro E antes de eu sair de casa disse Tu não me f***es aquele carro se não f***-te Conseguem imaginar a dificuldade em ver uma mulher nua na minha adolescência? Eu já nem falo numa real Imaginem sem net e com dois canais de TV Eu tinha de ir folhear em enciclopédia Luso-Brasileira à procura de nativas Ou esperar pela ida ao dentista para na sala de espera conseguir folhear uma rola Velha que tinha fotos do Carnaval do Rio Os jovens agora conseguem ver pornografia em qualquer lugar com a privacidade necessária A oferta é tanta que até perdem tempo a ver vídeos de gatos Hoje quase todas as mulheres se depilam Mas naqueles tempos não havia cá dessas modernices Um homem tinha de gostar tanto de mulheres Que era capaz de defrontar um cachetor de barbas para lá chegar Em termos higiênicos estes tempos são melhores Mas o que perdíamos nisso ganhávamos em sentido de orientação na mata Quando eu era adolescente Se alguém tinha sexo com uma rapariga Deixava de se dar com os que ainda não tinham tido Entrava para o grupo dos heróis E a miúda para o das badalhocas Ainda bem que já não é assim Agora já há badalhocos e badalhocas Felizmente as mulheres libertaram-se E assumiram que gostam tanto como os homens e as mosquinhas E há tanto aparelho que nem precisam de nós para nada Chega a ser arriscado deixar uma mulher sozinha com um eletrodoméstico Convém estar sempre de olho na cozinha O único facto positivo na minha adolescência em termos de relações É que não havia dia dos namorados Nós não tínhamos cá essa chatice Era melhor, era assim mais livre ou é lá o que era Até amanhã Tchau 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 Tchau